Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? A resenha de hoje é uma resenha topper e maravilhosa, tá? É uma das manteiguinhas que eu tô amando, junto com o sumo de babosa da Soft Hair, tá? Que, pra quem tá com o cabelo ressecado, essa é uma das melhores pedidas, tá? E a resenha de hoje é nada mais, nada menos do manteiga de babosa com oliva. E o sumo da babosa. Eu já fiz um vídeo já pra vocês do sumo da babosa, vou deixar aqui no link, tá? Mas a resenha de hoje é sobre essas duas maravilhas juntas. Então, vem comigo, meus amores, que tem babado aí! Tchau! 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 Bom, meus deigense, curto, vamos falar desse babado, né? Babosa, manteiga, sofre tiré Babosa com oliva E o sumo de babosa Da sofre tiré Eu gosto de usar Essa manteiga Pelo simples fato, o meu cabelo Ele já é ressecado E agora ele está bem mais ressecado Mas Essa semana aconteceu Um babado que eu fiquei assim Porquê, senhor Porquê, senhor Eu vou virar pra você ver como é que está Atrás do meu cabelo Eu vou virar E aí Olha Chega o cachinho Né Gente, eu gosto do efeito Molhado do meu cabelo Que essa Esse creme de pentear Dá Que é o babosão de afinição Se eu gosto desse efeito molhado Mas vamos lá Qual foi que foi o babado Eu fiz uma hidronutrição O que é? Eu peguei uma Creme de nutrição E uma Hidratação Virou uma hidronutrição Tá? O sumo de babosa Eu gosto muito Pelo efeito Que ele dá no cabelo É como se realmente Tivesse colocado O gel da babosa Né? Eu gosto bastante Ela é uma pompa pura Para misturinhas Hidratações Intensas Dos seus cabelos Tá? Ela é vegana E se eu não me engano Custa mais ou menos De 13, 14, 15 reais Dependendo da sua cidade Tem resenha completa Do sumo de babosa Sumo de babosa Misturado com babosa Com oliva Eu usei Esse produto Sozinho Eu ia fazer uma resenha Sozinha Deles Dele Para trazer com vocês Mas como eu ia usar Com sumo Foi uma resenha só Eu usei sozinho E eu gostei muito Do que ela fez No meu cabelo Tirou totalmente O ressecamento Nutriu Bastante Eu senti Que meu cabelo Ficou um pouco Mais oleoso Quando eu fiz Ela sozinha Gostei bastante Do resultado Porque que tem um cabelo Ressecado Para transformar ele Num cabelo oleoso Dá trabalho Então eu gostei muito Do aspecto que ela deu No meu cabelo Nutriu Hidratou horrores Deu brilho Deixou bem maleável E os cachinhos Meus amores Ficaram uma delícia Só que aí Eu resolvi fazer Com uma babosa Com sumo de babosa E o que que aconteceu Dessa vez Qual foi o babado A parte do meu cabelo Que está alisada Que meu cabelo Ainda é um cabelo Quimicamente Alisado Essa mistura Simplesmente Ajudou a Alinhar Os fios Ele Alisou Dizemos assim No termo Alisou os fios Calma aí Para você não ir Tascando Essa mistura Achando que vai Alisar os fios Nada disso Esse foi Esse foi Um termo Que eu Quero usar Com vocês Mas a palavra Certa é Alinhar Então Essa parte Aqui De orelha A orelha Que é a parte Que está mais Alisada Que é a parte Mais da frente Que está ainda Mais quimicamente Ainda Alisada Que foi Que essa mistura Fez Alinhou Mais os fios Hidratou o cabelo Deu brilho O cabelo Ficou mais leve Ficou melhor De pentear Eu gosto muito De fazer Essa misturinha Eu faço a misturinha Como vocês viram aí Deixo ela Bem homogênea Passo no cabelo todo Deixo ela agir 3 a 5 minutos No máximo Não passo disso Eles pedem Para deixar De 5 a 10 Eu deixo 5 no máximo Enxaguei E condicionei Tentei finalizar Mas não Ficou Olha a foto Esse é o cabelo Que estava Quase seco Então Essa é a parte Justamente da frente Que eu falei a vocês Ela Alinhou meus fios Completamente Então Nem deduliz hoje Resolveu Olha a raiz Porque geralmente Fica mais as pontas E a raiz Fica andulada Nem a raiz Ficou andulada Eu fiz esse penteado aqui Para poder Minizar mais O cabelo Arromado Mas isso me preocupa Que ela fez isso Nos meus fios Não Isso me preocupa Nem um pouco É uma coisa Que eu queria Trazer para vocês Que é cacheada Que possa Vim acontecer Isso vai De cabelo Para cabelo Não é Você vai Não vou usar Porque o meu cabelo Vai alisar Calma aí Cada cabelo Pode reagir Diferente Tá Dessa vez Eu tive essa reação Com esses dois produtos Juntos Sozinho Eu não tive Essa reação Tá O cabelo Simplesmente Eu consegui É Definir ele São manteigas Que eu estou Usando Mais Eu tenho um produto Aqui Para cabelo Liso Liso Eu acho Eu tenho Dois E três Ainda Fechado E um Que eu só usei Uma vez Mas esse Que eu só usei Uma vez Eu vou doar Eu não vou fazer sorteio Então Fica ligado aí Que vai ter um sorteio De três máscaras No meu insta Não vai ser youtuber Vai ser no insta Vai ser um sorteio rápido Tá Sem também muitas regras Então Quem não me segue No insta Tá aqui Para vocês Lili Ponto Bonita Lá no meu insta Vai ter um sorteio De máscara Para cabelos alisados Tá Então Essas manteigas São os que eu mais Estou usando Nesse momento Tá Porque o meu cabelo Está bastante ressecado E Eu estou fazendo Bastante Nutrição Bastante Uniquitação Nele Tá Por que que eu estou Investindo mais Em usar essas manteigas Porque eu vou Trançar o cabelo Então Vou ficar Mais ou menos Dois meses Sem Hidratar o cabelo Só lavando Com shampoo Né Então Eu estou investindo Bastante Nessas manteigas Essa manteiga aqui Gente É maravilhosa Isso que aconteceu No meu cabelo Não me importa O que me importa É a sensação De ter um cabelo Bem nutrido Bem hidratado Tá Com aquele aspecto De cabelo Que Salvo Recuperado Essa É a sensação Que me dá A parte que ficou Mais alinhada A isso Isso aí Eu não ligo muito Não Tá Essa manteiguinha De babosa E oliva Eu comprei ela De 14 Não De 16 reais Tá É mais ou menos Nessa faixa Não passa De 18 reais Esse potinho De vidro Ela contém 220 gramas Manteiga E babosa Da Soft Hair Creme de tratamento Intensivo Hidratação Nutrição E ele é Vegano Tá Combate a Porosidade E o ressecamento Filtonutrientes Tá Ele é FreePol PH 4,0 Deixa eu ver Tem mais aqui Informação Tem O que é o Creme de O que é Creme de hidratação E nutrição Para recuperada Dos fios O creme de manteiga Babosa E óleo de oliva Soft Hair É completo Em seu poder Hidratante E nutritivo Sua composição Foi pensada Para todos os tipos De cabelo Todos os tipos De cabelo Quem usa química Quem não usa Quem usa ENE Quem tem cabelo cacheado Para todos os tipos De cabelo Tá Principalmente Os fios Danificados Por processos Mecânicos No dia a dia A babosa É composta Por diversas Propriedades De recuperação Auxiliando Na melhora Da elasticidade Natural Fortalecendo E melhorando A flexibilidade E movimento Dos fios Sem deixar Os pesados Já o óleo De oliva É um Uniquitante Natural Importante Para a nutrição Dos fios Combatendo O ressecamento Desenvolvendo Os lipídios Necessários Além da sua ação Antioxidante Sua ação Instantânea E o resultado É um cabelo Leve e macio Livre de ressecamento E Áspero E É Aspereza Né Então Ela não Deixa o cabelo Pesado Realmente Não deixou E o único Fator Que eu percebi Que aconteceu Foi que A parte Que está Bastante lisa Ele alinhou Mais ainda Quando eu falo Que a parte Que está Bastante lisa É justamente Essa parte Aqui que você Está vendo E essa daqui Que eu trancei Porque Quando eu levanto Assim O que é que vocês Verem Olha Está vendo Antes que me falem Ele tem ponta lisa Eu vou cortar Tá Tenham fé Eu já vou Tirar essas pontas Lisas Ó Então São poucas Partes Que estão Com esse efeito Aqui fui eu Tentando fazer Dedo lixo Aí fica assim Mas eu gostei Muito do efeito Que fez no cabelo O importante Foi que eu gostei Que fez O efeito Que fez no meu cabelo Gente Se vocês já usaram Essas manteiguinhas Da Soft Hair Deixa aqui nos comentários Que eu quero saber A opinião de vocês Tanto do sumo de babosa Quanto Da manteiga Babosa E oliva Tá Onde vocês encontram Estes produtos Em qualquer loja De cosméticos Tá Qualquer loja De cosméticos Vende Os produtos Da Soft Hair Certo Então É isso aí Mais uma resenha Espero que tenham gostado E até o próximo vídeo Se inscreve no canal Ative o sininho Tá Que Eu vou estar Sempre por aqui Trazendo Várias resenhas Para vocês E novidades A não ser No tempo Que eu Ficar assim Com as tranças Eu acho Que não vai ter Muita resenha De produtos Não Mas não se preocupe Que depois que eu tirar Essas tranças Meu amor Eu vou testar tudo Neste cabelo Tá Então é isso aí Um beijo E um cheiro Fui com Deus Bye bye Fui Tchau 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 Tchau